O Sol E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo, oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem ficar ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem ficar ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi O Sol Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo O Sol Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem ficar ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem ficar ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Obrigado.